Meus queridos amigos, alunos, amados alunos, porque essa família aqui é a família do amor, do aprendizado, da positividade, aqui não tem tempo ruim, é chuva, é sol, é todo tipo de tempo pra gente aprender eletrônica de forma incrível, show de bola, faixa preta e sensacional. Então eu, professor Rodolfo, vou falar um pouquinho pra vocês de um erro fatal, que a galera comete muito no mundo da eletrônica, que é não saber dimensionar corretamente o resistor de base do transistor, tá? Pelo amor de Deus, aí vem uma síndrome, a síndrome do resistor de 1K. Jesus do céu, síndrome do resistor de 1K. Deixa aqui pra mim no campo de comentários, síndrome do resistor de 1K. Uma vez, deixa eu contar uma história aqui pra vocês, ó. Se você se identificar com essa história, depois você coloca aqui pra mim no campo de comentários, já passei por isso, tá? Eu tava dando aula um dia pra um aluno, pra um conjunto de alunos, na área de projetos eletrônicos, tá? E aí eu dei um desafio, né? A galera tava começando. Eu dei um desafio, gente, eu quero que vocês acionem pra mim a bobina de um motor de passo. A bobina do motor de passo consome 250 miliamperes e, nossa, deu um desafio show de bola. Eu quero que você faça pra mim um driver, um driver transitorizado para fazer o controle dessa aluna de motor de passo. Beleza. E aí, a tensão de saída do micro controlador é de 5 volts e passei todos os parâmetros. E eu, então, falei assim, ó, gente, então traga um circuito pra mim, bem dimensionado, consultado a datasheet e tal, e todos os cálculos pra gente montar na prática hoje mesmo. Aí chegou um aluninho, aquele aluninho, o cara que é o mais rápido de todos, e falou Professor, tá pronto, está aqui. Eu falei, opa, mas já, pô, parabéns, né? Falei, cara, que bacana, hein? Tá voando, como a galera fala, tá voando, tá dominando. Aí eu olhei assim, pô, um transistor, né? Na época ele usou um chip 122, um transistor Darlington NPN, e na base estava um resistor de 1K. Aí eu fiz a pergunta do mal, né? Já deixa o teu like e a hashtag aqui, pergunta do mal. Perguntei pra ele, ô, meu querido, fala uma coisa pra mim. Esse resistor de 1K aqui que você colocou no teu driver, como que você calculou ele? Ele falou, ah, não, professor, eu li aqui no blog que 1K serve pra maioria das situações. É só usar 1K que dá tudo certo. Aí, nesse momento, o professor pega, passa a mão na cabeça e fala assim, o que que eu fiz ensinando dois semestres de eletrônica digital, eletrônica analógica, eletrônica geral, sistemas digitais, e todo o dimensionamento, Lady on Lady, Kirsten, Data Sheet, muito mais. Eu falei, ô, meu querido, qual é o ganho do seu transistor tip 122? Ele falou, professor, não sei. Mas qual é a corrente do coletor que a gente estipulou no nosso projeto? Ah, a corrente do coletor foi 250 mA, professor, a corrente da bobina do motor de passo. Então, mas como que você calcula a corrente da base mesmo? É, professor, preciso ver isso. Então, se você não sabe a corrente da base, como é que você sabe esse resistor de 1K danado aí, de 1K? Como é que você calculou isso? Ele falou, é, professor, realmente preciso revisar, então. Então, se fosse pra, se fosse pra colocar qualquer resistor, você não teria feito um curso completo de eletrônica. Concorda comigo? Ele falou, puta, é verdade. Então, vai lá, volta e calcula o resistor pra você usar no teu projeto eletrônico. Porque, eu não sei o que que acontece, tem uma nuvem negra no mercado que fala assim, ó. Usa 1K que funciona, usa 1K que funciona e vai 1K, 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 1K pra todo lado. E não é bem assim, né, gente? Não, não é assim como diz o nosso querido Théo José, narrador lá do Fox Sports e do SBT. Gente, resistor, ó, pela lei de 1, a resistência você dimensiona a partir de tipicamente dois fatores principais. Quais são? É a tensão e a corrente. Tensão, corrente, se você dividir o V pelo I, a tensão pela intensidade da corrente, você vai encontrar a resistência lá da base do seu transistor, correto? Não é assim que a gente faz, tá? Então, o que que você tem que fazer, gente? Você tem que fazer o seguinte. Passo número 1. Você tem que saber a tensão de ativação da tua base. Tem que saber a tensão de ativação da tua base. Você tem que saber isso, tá? Então, o que que você faz? Bom, então quem tá controlando lá a base é, por exemplo, um microcontrolador que trabalha com 5 volts. Ah, então a tensão de acionamento da base é de 5 volts. Beleza. Ah, quem tá controlando o microcontrolador na área de IoT, é um SP32, então é 3.3, então a tensão de acionamento é 3.3. Ah, quem tá controlando a base do transistor pra controlar a bobina do motor de passo, é um circuito integrado CMOS que trabalha com 12 volts. É um 555, é um 4017, por exemplo. É um circuito integrado que trabalha com 12 volts, com 15. Enfim, você tem que saber a tensão da base. A tensão da malha da base, que é a malha de acionamento. Quando você sabe a tensão da malha de acionamento da sua base, o que que acontece? Acontece o seguinte. Que você sabe ali a tensão que vai ativar a base do seu transistor. Então, primeiro ponto. Sabendo essa tensão, você vai ter que consultar no datasheet o famoso parâmetro VBE. O que que é o VBE do seu transistor? É a tensão entre a base e o emissor. Por quê? A base e o emissor é a região semicondutora que a corrente de ativação lá do seu transistor vai circular para que ele possa entrar na região de saturação e controlar, por exemplo, a bobina do teu motor de passo. Que é um motor que você vai usar para controlar o ângulo deslocamento ideal para a tua movimentação, se o mais precisa possível. Tipicamente usado em torno CNC's, freza CNC's. Projetos que você precisa de movimentos angulados precisos. Inclusive impressoras também, tá? Bom, sabendo disso, então você sabe a tensão de acionamento. Sabe o VBE de saturação. Por exemplo, no caso do Darlington, como você tem dois transistores interligados internamente para dar um upgrade do ganho desse transistor, você tem lá uma tensão maior VBE, tipicamente 1V, 1.2V, tá? Nos transistores bipolares que não são Darlingtons integrados, né? Você vai ter o 0.7V, porque daí pega somente uma região semicondutora da base com o emissor. Bom, se você sabe a tensão de ativação, sabe a tensão da base emissor, essa tensão menos a queda que vai ficar no transistor vai dar a tensão que vai ficar no resistor de base. Tá bom? Então como é que fica essa equação aqui? Tensão total é igual à tensão do resistor de base mais o VBE. Se você pega o VBE que você olha no datasheet passos, subtraindo, você acha a tensão do resistor de base. Se você sabe a tensão do resistor de base e calcula a corrente de base, como é que você calcula a corrente de base? A corrente de base você calcula a partir da corrente do coletor dividido pelo ganho do transistor. Então, por exemplo, corrente do coletor, 250 mili, dividido por um ganho de 250, vai dar 1 mili na base. Esse 1 mili na base, se você pegar a tensão que está no resistor dividido por esse 1 mili, vai dar o valor do resistor de base. Então você dimensionou aquele resistor para que passe aquela corrente e veja se o ganho se torna a corrente do coletor. e o seu motor de passo funciona de forma incrível, show de bola e sensacional. O que pode acontecer se você colocar toda hora 1K? Então vamos supor que o resistor ideal era um resistor de 10.800 ohms. E aí você colocou 1K. Se era 10.000 e você colocou 1.000, quer dizer que você está colocando corrente 10 vezes maior na base do que o necessário. Para que você vai colocar 10 vezes corrente mais na base do que o necessário? Se você pode pegar e colocar uma corrente bem baixinha e fazer o ganho do transistor trabalhar por você. Você está subutilizando o transistor que você tem para fazer a aplicação de corrente. Ou seja, é um método péssimo de trabalho do teu transistor. Você está usando uma corrente muito maior do que o necessário. Lembrando que quem ativa a base é tipicamente alguém digital. E quem é digital que ativa a base do transistor não tem suportabilidade de alta corrente elétrica. Então, quanto menos você exigir do circuito digital que está ativando a base do teu transistor, quanto menos você exigir, mais folgado ele trabalha. Quanto mais folgado ele trabalha, mais o sistema digital funciona com sucesso, com qualidade e sem sobrecarga a todo momento. Então, se o valor certo era 10K, você colocou 1K, erro clássico. Está consumindo 10 mais vezes de corrente do que o necessário. Quanto mais corrente alguém vai ter que fornecer, no caso a fonte. Se você está usando isso para um transistor de interface, imagina se você estiver 10, se estiver 20, se estiver 30. Você está tendo um desperdício de corrente gigantesco na tua fonte, no teu sistema de acionamento. Então, cuidado com isso. Segundo erro clássico, quem está ativando está se sobrecarregando também. Então, a eficiência energética, a eficiência eletrônica de circulação de corrente e tudo mais do teu projeto está indo para o bereléu, está indo para o espaço. Isso não está ótimo, não está um projeto técnico. Então, um projeto, famoso projeto, deixa a hashtag para mim no campo de comentários. Esse é o famoso projeto, salve-se quem puder. Sai lá, coloca lá e vê o que acontece. E não, não é assim. Principalmente quando você usa transistores Darniton, que você olha lá no HFE, vai ter lá um ganho de, por exemplo, mil vezes. Pô, você tem um ganho de mil vezes e aí com um ganho de mil vezes você está colocando uma corrente altíssima de base, fazendo ele estar trabalhando com um ganho de apenas 100. Então, é totalmente incoerente, entendeu gente? Beleza? Então, dica do professor Rodolfo, use, use o correto, o valor correto do teu resistor de base. Show de bola, pessoal. Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra, mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no Fantástico. mundo da eletrônica, tá bom? Então, espero que você tenha curtido muito. Deixe aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta, beleza? Hashtag Aprendi Professor. E, claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse, muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoeletrônicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais! Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!